O papo aqui é muito informativo para todos os brasileiros que acompanham as novidades no Boletim do Consulado, no Tá Na Hora. Apresentação, Neise Corteiros. Doze horas quarenta e um minutinhos, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Gazeta News. E hoje é quinta-feira, dia do Boletim do Consulado, e nós temos aqui, como sempre, participação do Consul Adjunto, do Consulado Geral do Brasil em Miami, Leonardo Rabelo, que daqui a pouquinho vai entrar aqui com a gente. Mas, antes de começarmos, vamos dar uma mensagem aqui, passar uma mensagem da Sling pra todos vocês, né? Se vocês não conhecem o pacote Brasil Mega da Sling TV, fiquem ligados, porque vocês têm que conhecer. Com apenas trinta e cinco dólares mensais, vocês têm cinco canais brasileiros para assistir de onde quiser, sem contrato de longo prazo e não exige o Social Security. A assinatura é super fácil e inclui centenas de outros canais, se preferirem, com um excelente preço. Então, está dado o recado, acessem ao sling.com barra Brasil para este pacote, que está muito bom. E curtam aí os canais em português. Então, gente, regressando aqui com o Boletim do Consulado, seja bem-vindo, Leonardo Rabelo. Como está? Rabelo, desculpe. Boa, não, sim, sem problema. Muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado mais uma vez pela oportunidade de prestar essas informações, esclarecimentos. E hoje nós temos um assunto bem, desculpa te interromper, né, que nós temos um assunto aqui bem importante para toda a comunidade, já que o governo modificou as regras, né, do saque do FGTS, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Adiante, Leonardo, desculpe. Não, não, perdão, é sim, sim, vamos falar sobre o FGTS. Uma mensagem que eu não sei se nós já falamos aqui no rádio, no programa, é sobre a prova do INSEJA, né, que vai ser realizada no dia 15 de setembro, edição 2019. Ela vai ser aqui, esse ano, a prova do INSEJA vai ser realizada no campus, no campus da Unigrã, que fica em Hollywood. A prova vai ser, enfim, as inscrições já se encerraram, né, mas a prova vai ser realizada no campus da Universidade de Hollywood, da Unigrã em Hollywood, que fica na 1804 Sherman Street, né, e eu aproveitando para falar um pouco do INSEJA, quem não conhece, o INSEJA é um exame nacional de certificação de competências escolares, né, é um exame que atesta para aqueles que não conseguiram concluir ou o ensino fundamental ou o ensino médio no momento adequado, o INSEJA permite que o conhecimento seja validado, né, então, com o exame do INSEJA, com o certificado, é possível ingressar numa universidade, ou no caso do ensino fundamental, ter o diploma do ensino fundamental. É realizado todos os anos, desde 2017 tem sido realizado aqui em Miami, então, fica a dica para o próximo ano, nós vamos divulgar com antecedência as inscrições, vamos divulgar o exame também com antecedência, mas para aqueles que não conhecem ainda, é interessante se dirigirem à página do INEP, o INEP é o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, do Ministério da Educação, e lá é possível encontrar as informações sobre o curso, né, como prestar, quais são os requisitos, e aqui na Flórida, aqui em Miami, né, a Unigran, ela oferece um curso preparatório para o INSEJA, é um curso online, é um curso gratuito, que ao longo do ano, ele é disponibilizado para aqueles que têm interesse em fazer o exame. Muito bom. Então, é uma dica importante, é uma dica importante, é uma oportunidade para aqueles brasileiros que estão aqui no exterior, que não tiveram a oportunidade de concluir o ensino médio ou o ensino fundamental no momento adequado, então, é uma dica que o consulado dá, nós apoiamos o INSEJA, nós organizamos o INSEJA aqui na Flórida, aqui em Miami, e para esse ano as inscrições já foram encerradas, como falei, mas todos os anos a expectativa é de que sejam realizadas as provas aqui em Miami, continuem sendo realizadas. Muito bem, muito boa informação aí para o pessoal também estar atento, né, para o próximo ano. Sim. Muito bem. Então, Leonardo, o que está acontecendo aí com os saques do FGTS? Você havia comentado que tem uma notícia bem interessante aí para o pessoal que mora aqui no sul da Flórida, não sei se em todos os Estados Unidos a regra vai ser válida da mesma maneira, explica para nós um pouquinho do que se trata. Sim. O FGTS é um serviço, a possibilidade de sacar o FGTS estando no exterior é um serviço que já vem sendo disponibilizado pelos consulados, pela rede consulado exterior já há algum tempo, né, é uma parceria que o Ministério das Relações Exteriores tem com a Caixa Econômica Federal de possibilitar ao brasileiro que está no exterior e que tem os requisitos para poder sacar o fundo que faça aqui no exterior, né. Eu aproveitei e nós aproveitamos essa mudança que ocorreu recentemente, que eu não sei se é tão significativa para os que vivem no exterior, para divulgar novamente o serviço. É um serviço que muita gente desconhece, que é prestado pelos consulados, né, que é prestado pelo consulado de Miami, a possibilidade de sacar o recurso do FGTS aqui, né. Eu recentemente recebi uma consulta de uma representante do Conselho de Cidadãos, né, que tem uma proximidade, participa de reuniões periódicas aqui no consulado, e ela estava surpresa com a possibilidade de sacar o FGTS dela aqui. Então, muitos brasileiros, aqueles que chegaram recentemente, aqueles que chegaram há alguns anos, dois ou três anos, que já podem ter os requisitos para sacar o FGTS, muitas vezes não sabem disso, né. Pois é. Quando foi anunciado, há alguns anos, no governo anterior, no governo Temer, algumas regras que facilitavam os saques do FGTS, houve uma busca grande, né. Mas, assim, às vezes as pessoas simplesmente esquecem e os que chegaram recentemente não têm essa informação. Então, nós aproveitamos essa mudança, essa flexibilidade que foi anunciada pelo governo Bolsonaro, para divulgar novamente o serviço. Então, aqueles que já têm os requisitos para poder sacar o FGTS, na página do FGTS, da Caixa Econômica Federal, é possível encontrar quais são todos os requisitos, né. Mas, basicamente, aqueles que foram demitidos por justa causa, contratos de trabalho que já tenham sido encerrados há três anos, mesmo que não tenha sido por justa causa, que o empregado tenha pedido demissão. Então, se o brasileiro que está aqui no exterior já tem esses requisitos, ele pode solicitar o saque do FGTS. Nós fazemos o agendamento, é preciso que o brasileiro faça o agendamento no nosso sistema e ele precisa vir ao consulado também, ele precisa assinar esse requerimento na presença da autoridade consulada. Nós, inclusive, temos disponibilidade para amanhã. Quem quiser fazer o agendamento para amanhã, já consegue fazer. Muito bem. Então, o serviço aqui não tem muita procura. Então, assim, você consegue agendar para o dia seguinte. O mais rápido possível. E o mais rápido possível. O serviço é gratuito. O serviço é gratuito, não há cobrança de nenhum emolumento pelo serviço. E é preciso ter uma conta no Brasil. O recurso não é depositado aqui no exterior. Mas qualquer conta bancária no Brasil, seja, pode até ser uma conta de um terceiro também. Não precisa ser do titular da conta do FGTS. Ele pode indicar uma conta de um terceiro, de um familiar, de um amigo, em quem ele confia, obviamente. E esse recurso será depositado nessa conta. Tem algum prazo de cerca de 15 dias, uma vez que seja aprovado o pedido. Mas é um procedimento rápido. E precisa de alguma procuração para isso, Leonardo? Uma procuração? Se você quer colocar na conta de um amigo? Ou fazer esse tipo de transferência? Não, basta preencher o formulário de saque do FGTS. É um formulário que está disponível dentro do nosso sistema. Então, basta acessar o ec-miami.itamaraty.gov.br. Escolher a opção FGTS. Lá nessa opção FGTS, já está disponível o formulário do saque do FGTS. E há um campo específico em que o nacional pode indicar o número da conta em que seria depositado o recurso e os dados do titular da conta. É preciso, entretanto, que esse formulário seja assinado na frente da autoridade consular. Então, é preciso vir ao consulado fazer a assinatura. Em pessoa. Esse formulário já é em pessoa, exatamente. Ok. E quais são, assim, você poderia passar para a gente, assim, algum documento específico que tem que ser apresentado no momento de solicitar o saque, junto ao consulado, na realidade? Os documentos que seriam necessários são, basicamente, documentos de identificação, né? Você precisa mostrar um documento de identificação com foto, RG, ou a carteira... A CPF e pode ser a CNH também, né? Ok. E a carteira de trabalho e o número de inscrição no PIS-PASEP, né? Que são documentos exigidos, né? Para o saque do FGTS, né? Tem uma recomendação de que é necessário também apresentar cópias da carteira de trabalho e previdência social, a CTPS, né? Se tiver outros documentos, claro, específicos, como algum termo de decisão do contrato, sem justa causa, são documentos que a Caixa Econômica exige, na verdade, a Caixa que exige para fundamentar o pedido de saque do FGTS. E, no caso de contas inativas, é algo mais simples, né? São baixa, baixa você... A Caixa mesmo verifica que aquela conta já está um período sem depósitos, né? Acho que são três anos que são exigidos. Ou, no caso de encerramento de contrato, daqueles brasileiros que deixaram o Brasil para vir morar em Miami, morar na Flórida, né? Basta comprovar que há três anos que foi encerrado o vínculo empregatício, né? Para ter direito de fazer juiz ao saque. Mas essas são as exigências que a Caixa Econômica faz, né? Sim. O consolado funciona, vamos dizer assim, como uma agência terceirizada da Caixa. Uma ponte, né? Nós estamos fazendo isso a uma ponte, exatamente, para que o brasileiro no exterior possa sacar. Porque um detalhe sobre o FGTS é que não existe a possibilidade de se fazer um saque do FGTS no Brasil por meio de procuração. Ah! Então, essa era a dificuldade. O FGTS, para sacar o FGTS, usando a procuração, precisa comprovar a impossibilidade, eu acho que com base em atestado médico, de se deslocar até uma agência da Caixa. Então, no exterior, a única possibilidade de se sacar o FGTS, se você realmente não tem essa situação, uma condição médica que não impeça de vir até o consulado. É por meio dos consulados, da rede consulado no exterior. Então, um detalhe também, Inês, enfim, todos os nossos ouvintes, os ouvintes da rádio são da Flórida, mas é possível também fazer até para aqueles brasileiros que não residam na jurisdição do consulado. Então, pode ser em qualquer outro consulado que seja aqui dos Estados Unidos. Ou em qualquer parte do mundo, né, que tenha consulado brasileiro. Exatamente. Isso facilita bastante, né, porque alguns serviços, alguns serviços só são prestados para residentes na jurisdição do consulado, né. A nossa jurisdição, ela abrange todo o estado da Flórida, Porto Rico também e ilhas virgens americanas. Então, às vezes, alguns serviços como atestado de residência, se alguém reside fora do estado da Flórida, é um serviço que nós não prestamos, por exemplo. Nós vamos encaminhar para o consulado responsável aqui nos Estados Unidos. Entendi. Muito bem, são ótimas notícias, né, porque é um serviço que já era disponível, mas muita gente não sabe, né, ou não sabia desta possibilidade. E nós agradecemos aqui ao Leonardo Rabelo por esta informação que, mais do que nunca agora, é super importante, né. Ainda mais com as novas notícias, com novas regras do SAC, do FGTS. Agora, o pessoal, ó, para vocês saberem, o Leonardo avisou aqui que tem disponibilidade ainda esta semana para vocês fazerem o registro e o agendamento para conseguir fazer, efetuar este serviço. Mais alguma coisa você gostaria de compartilhar aqui com a gente hoje, Leonardo? É, talvez só duas pequenas informações. Por favor. Nós temos recebido muita demanda, né, sobre o que nós já chegamos até a anunciar, essa expectativa da retomada da emissão da carteira de matrícula consular no início de agosto. É um processo que está sendo finalizado, nós tivemos um problema técnico esta semana com o sistema e a expectativa é que nós vamos resolver isso o mais breve possível e nós vamos anunciar a retomada da emissão da carteira, né. Perfeito. Essa é uma primeira notícia. Há uma segunda notícia também não tão boa. Muita gente nos pergunta sobre o calendário de consulados itinerantes, né, nós fazemos, ao longo do ano, nós realizamos consulados itinerantes em algumas cidades da Florida, né, afastadas da sede do consulado de Miami. Por enquanto, nós não temos expectativa de realização de consulados itinerantes. Ok. Nós não temos recebido a aprovação para realizar esses consulados, mas nós esperamos que até o final do ano nós tenhamos autorização para que possamos fazer novos consulados ainda esse ano, né. Então, geralmente, nós concentramos nossa atuação na região de Orlando, né, onde tem muitos brasileiros, é um tempo de deslocamento significativo até Miami e na região também de Pompano Beach, Deerfield Beach, né, que é uma região que também tem uma concentração muito grande de brasileiros e muitas vezes tem dificuldades de vir durante a semana fazer serviços, né. Estaremos aguardando aí notícias sobre os consulados itinerantes na região. E só para a gente finalizar, Leonardo, nós recebemos aqui uma pergunta de uma pessoa da nossa audiência, né, que está nos acompanhando aqui ao vivo pelo Facebook, a Rose Correia. É, precisa solicitar o recebimento para quem já tem cadastro ou a CEF pode fazer direto o pagamento? É CEF, pode fazer direto o pagamento. Caixa Econômica Federal. Eu acho que a Caixa Econômica Federal. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta dela. É, ela falou, precisa solicitar o recebimento para quem já tem cadastro ou a Caixa Econômica Federal pode fazer direto o pagamento? Eu não entendi exatamente a pergunta dela. Eu acho que diz respeito àquilo que nós falamos, né, a questão da conta em que será depositado o recurso, né, oriundo do saque, no próprio formulário de solicitação, se a pessoa já tiver, acho que alguma conta na própria Caixa, eu acho que ela precisará indicar novamente essa conta, né, em qual conta ela deseja receber o recurso. Eu não sei se é o caso dela, se ela tiver alguma dúvida adicional, ela pode enviar um e-mail para o Consulado, para o Consulado, nós respondemos. Tá, joia. Ou podemos também, pelo próprio Facebook do Consulado, né, nós respondemos também perguntas pelo nosso, pelo Facebook, pelo Instagram, ou pelo e-mail do Consulado, para documentos, que é o consular.miami.itamaraty.gov.br. Nós temos esse canal também para resolver, para tirar dúvidas, né, a respeito. Tá. Ou então no próprio site do Consulado, né, do Itamaraty, miami.itamaraty.gov.br, também é possível tirar dúvidas sobre FGTS. Na barra de pesquisa podemos colocar FGTS e vai aparecer as pesquisas, né, formulários ou informação de como solicitar. Sim, tem uma, tem uma, tem uma, tem uma, na seção de serviços, né, serviços disponibilizados, tem uma opção FGTS e lá estão todas as informações necessárias, os links para o site da Caixa Econômica Federal, para se tirar dúvidas. Sobre a consulta também ao saldo, é algo muito importante. O link, na página do FGTS existe um link para se consultar o saldo remanescente do FGTS. E no nosso site também temos essa informação sobre como consultar o saldo que a pessoa tem em conta, né. Tá, está bem. Então, ela regressou aqui com mais uma mensagem, ela falou que está em Londres e tem uma conta poupança na Caixa Econômica Federal. Então, eu acredito que ela tem que se dirigir ao Consulado Geral do Brasil em Londres. e no site deles e também, assim, informar aí com o que eles têm disponibilizado na página. Não é verdade? Sim, sim. É importante até saber que temos ouvintes fora do país, né. Exatamente, ó. Um alô para vocês que estão nos escutando aí. Sim. Ela precisará, então, assim, para o Consulado em Londres. Eu não sei se lá eles fazem como é que eles funcionam, se seria para agendamento, se ela pode ir diretamente ao Consulado. Mas na página do Consulado certamente tem informações sobre como solicitar o serviço lá no Consulado. Perfeito. Mas é um serviço que ela vai ter que realmente fazer presencialmente, ela vai ter que ir para lá do Consulado. Perfeito. Bem, Leonardo, agradecemos muito a sua presença, como sempre aqui no Boletim do Consulado de hoje, com essa informação bem importante, com informações, aliás, muito importantes aqui para a nossa comunidade. E semana que vem tem mais. Tá ótimo, então, Neise. Muito obrigado também pela oportunidade. É um prazer sempre participar. Prazer é nosso. E nós seguimos aqui com mais notícias, né, do Consulado. Nós temos aqui um vídeo que nós vamos passar para vocês, que é um convite que o Consul Geral do Brasil, em Miami, o embaixador João Mendes Pereira, convida para o Brasil Expo Florida 2019, que ocorre no dia 28 de setembro, aqui em Fort Lauderdale, na Flórida, claro. E o evento tem como objetivo orientar empreendedores brasileiros que desejam fazer conexões com potenciais parceiros nos Estados Unidos. E para mais detalhes sobre o evento, vocês podem acessar ao site brasilexpoflorida.com. Então, isso é tudo por hoje no Boletim do Consulado. Quinta-feira que vem tem mais. E daqui a pouquinho a gente volta para a programação normal aqui do programa. Tá na hora! Tchau!